Como vai? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino do reto e do ânus, e neste vídeo eu quero lhe falar sobre qual a posição ideal para defecar ou para evacuar. Só que inicialmente eu gostaria de explicar três detalhes anatômicos, obviamente com uma linguagem muito clara para qualquer pessoa leiga poder entender, que é muito pouco falado nos vídeos em relação a esse assunto, porque dificilmente algum coloproctologista fala sobre esse assunto e na verdade é só o coloproctologista que tem uma grande perícia para poder falar sobre isso, porque é a área que nós atuamos. Três estruturas. Primeira estrutura que eu quero falar sobre o esfínter anal interno, que é o músculo, o esfínter anal externo que fica sobre ele, eles estão na parte final do reto, o esfínter anal interno é um músculo que nós não contraímos. Ele está sempre fechado e contraído. Eu sempre digo e repito que eu considero o esfínter interno como o músculo mais poderoso do corpo. Sabe por quê? O esfínter interno está sempre contraído, sempre fechado. E é por isso que você não caminha e não fica perdendo fezes, não fica escapando as fezes. Ele está sempre assim, contraído. Sabe só quando ele relaxa? Quando você defeca, quando você vacua, quando ele abre para as fezes poderem passar. Uma vez quando eu falei sobre isso para médicos, um colega disse para mim, não, mas você não vai querer me dizer que o esfínter interno é tão poderoso como o músculo cardíaco. Eu disse para ele, olha, eu não quero fazer competição, mas pelo menos o coração ele contrai, tunc, tac, tunc, tac. Ele contrai e relaxa, contrai e relaxa. O esfínter interno, pessoal, ele está sempre contraído. Vocês conseguem imaginar um músculo ficar quase 24 horas do dia contraído? Olha a perfeição e o poder de Deus para criar algo dessa maneira. Sempre assim. É só quando você defeca que ele relaxa e abre. Já o esfínter externo, esse nós controlamos. Ele fica por fora, ele é um músculo que depende da nossa vontade para agir. É quando você, vou dar um exemplo para você entender o que o esfínter externo faz. O externo, quando você está com uma vontade grande de defecar, só que está em um ambiente que não tem banheiro. O que você faz? Você contrai, se aperta. Isso é o esfínter externo. Só que ele não consegue aguentar muito, mais do que 3 a 6 minutos. Ele tem uma contração, só que não depende muito, muito do tempo. É um tempo limitado. E às vezes também, quando você está defecando e quer fazer uma força para defecar, ele se contrai. Então, olha que interessante. Na hora da defecação, até quando você for defecar, a partir de agora, você vai sempre se lembrar de mim. Até tem alguns que dão risada quando eu falo isso. Mas você vai conseguir entender como é complexo esse mecanismo, essa fisiologia da defecação. Quando você defeca, o esfínter interno, que está sempre contraído, ele abre. E o externo se aperta para ajudar a expelir as fezes. E tem uma outra estrutura que é essa, que eu quero que vocês mais prestem atenção, que tem mais a ver com o vídeo de hoje, que chama-se músculo pubo-retal. Pubo, porque ele começa na sínfase pública, no pubis, na parte da frente, como se fosse na bexiga. Só que é no músculo ali, é uma inserção. E ele faz toda uma volta, ele é uma cinta. E ele pega o reto por trás. Então, ele sai na frente do pubis, faz a volta e fica sempre puxando o reto para frente. Eu até sempre digo, em tom de brincadeira, que o reto só tem o nome de reto, ele não é reto. Ele fica sempre, por causa dessa cinta, para frente. Quando você defeca, esse músculo pubo-retal tem que fazer assim. Ele se abre, aí o reto fica reto e facilita com que as fezes saiam. Então, esse pubo-retal fica contraindo, puxando o reto para frente. É uma cinta. Ele vai atrás do reto. Quando vai defecar, ele deve abrir, retifica o reto e saem as fezes. Então, resumindo, quando você defeca, três coisas têm que acontecer. O esfíncter interno abrir, o externo contrair, e o pubo-retal, essa alça que faz no reto, tem que se relaxar, para o reto ficar reto e as fezes escaparam. Entenderam? Muito bem. Vamos lá. Em 1951, por uma ideia de um inglês chamado John Heddington, ele criou o vaso sanitário como ele é até hoje. Na verdade, a partir desta época que começou os grandes problemas defecatórios. Os grandes problemas de bloqueio defecatório. A gente tem um vídeo aqui no nosso Planeiro de Intestino, no YouTube, quem não viu ainda assista, que chama-se bloqueio defecatório, ou defecação interrompida, que as pessoas têm dificuldade para expelir as fezes na saída. Muito bem. Por que criou um problema? Pense comigo. Quando você está sentado no vaso sanitário, o vaso sanitário nada mais é do que uma cadeira, né? Você fica num ângulo reto entre a barriga, o abdômen, e as pernas e a coxa, né? Ângulo de 90 graus. Correto? E as tuas pernas ficam esticadas. Correto? Então, quando você vai defecar, esse ângulo puboretal, ele fica retificado. Ele tem dificuldade de relaxar. E você sentado, você não consegue fazer a prensa abdominal. A prensa abdominal é aquela força que você faz na barriga, de ajudar a expelir com a musculatura as fezes, entendeu? Aí começou o problema assim, ó. A pessoa poder defecar tem que fazer um esforço acima da média. Aí começou o quê? Esvaziamentos incompletos. Aquela pessoa que vai aos pés defecar e diz assim, eu não consegui sair, não saiu tudo. Sempre eu defeco, sempre faço cocô e não esvazia tudo, né? Por quê? Porque o puboretal, ele não se relaxou como deveria. Aí, por causa do esforço defecatório, começou os prolapsos hemorroidários, começou os prolapsos retais, reto que descendo, as hérnias no reto, principalmente mulheres, chamado retocele, que tem que acabar fazendo as perinoplastias posteriores. Uma série de problemas por causa desse famoso vaso sanitário que dificultou a abertura do ângulo puboretal, diminuiu a prensa abdominal com o esforço que você tem na barriga para fazer e, com isso, gerando problemas na região do reto e do ânus. Ok? Como é que era antigamente? Como é que era o correto, perfeito, que ainda existe em muitos povos orientais? E como é que era antigamente aqui no Brasil, quando não tinha o vaso sanitário? Não tinha um buraco no chão? As pessoas não colocavam os pés do lado e se acocavam. Por isso que surgiu o termo ir aos pés. Ir aos pés quer dizer que você desce até aos pés. Por isso que ficou, até hoje, esse termo de dizer, ah, doutor, eu demoro para ir aos pés. Surgiu esse termo das pessoas que se acocavam, se abaixavam, defecavam de cócolas. E, na verdade, esta era a posição ideal. Porque agora você vai conseguir entender. Em vez do ângulo ficar de 90 graus entre a barriga e as coxas, as pernas, quando você se acoca, as coxas batem na barriga. E este ângulo diminui para 35 graus. E, com isso, facilita a abertura do músculo pulborretal. E as fezes descem num reto bem retificado. E você, acocado, você consegue ajudar com a prensa abdominal, com a força da barriga, a expelir as fezes. Isso é o perfeito. Quem que tinha problema de fazer acocado? Era gestantes no segundo trimestre em diante, que a barriga é muito grande, dificuldade para se abaixar. Pessoas idosas, pessoas com problemas de articulações em quadril, em joelho, em tornozelo. Isso aí complicava. Mas, na imensa maioria, isto era um modo correto de defecar. Muito bem. Mas, hoje em dia, nós não temos essas privadas, essas fossas. Então, nós temos que tentar uma adaptação, algo para melhorar, no nosso vaso sanitário, na nossa casa. Muito bem. E aí, começou agora a surgir vários banquinhos, elevações, para você colocar nos seus pés, que eu quero já responder se isso é bom e que altura tem que ser. Primeira pergunta. É bom. Você tem que colocar, para você ficar com os pés em cima, uma elevação de um banco. Ou tem pessoas que estão fazendo algum suporte com algum macineiro de madeira, de 10 centímetros a 15 centímetros. Não mais do que 15 centímetros. Eu já vi banquinhos, elevações, quase 30 centímetros. Na verdade, é demais. É de 10 centímetros a, no máximo, 15 centímetros. Aí, você vai colocar as pernas em cima. Com isso, você vai facilitar com que a prensa abdominal tenha mais poder para eliminar as fezes. Mas há um outro conselho que isso ninguém fala. Você vai colocar as pernas nesse banquinho e você vai fletir o corpo para frente, para poder deixar mais, diminuir a angulação. Em vez de 90 graus, diminuir para próximo dos 35 graus. Então, dica. Eleve um pouco os pés, pisando em cima de algum banquinho. E fique com o corpo jogado para frente, para tentar ficar em uma posição assim como se fosse um canivete. Tem algum problema. Pessoas altas, como eu. Pessoas que tem mais do 1,80m, 1,85m para cima. Eu tenho 1,85m. Esses banquinhos que você coloca em elevação, fica muito difícil. Porque você já é alto, já fica com as pernas dobradas. Então, o que tem que fazer quem é muito alto? Não precisa de banquinho nenhum. É só você empurrar o teu corpo para frente. Porque as tuas pernas já ficam dobradas. Você tem as pernas compridas. Então, é só jogar o corpo para frente. Esse é um grande conceito. Quem tem menos de 1,80m, eu sugiro você comprar para a sua casa uma elevação de 10 a 15cm, para colocar os pés em cima quando você for defecar. Tem até isso aí vendido pronto já nas redes sociais. Mas pode ser um banquinho comum. Pode você mandar fazer um estradinho de madeira. Qualquer marceneiro baratinho de você fazer isso aí. E também, além disso, é jogar o corpo para frente. Tudo para ficar nessa posição e facilitar toda a fisiologia da edificação. Duas coisas que eu quero falar agora. Primeiro, pais que têm filhos pequenos, um dos maiores venenos para edificação é você colocar a sua criança sentada num vaso sanitário, com as perninhas soltas, sem encostar com os pezinhos no chão. Acha um banco alto ou alguma elevação para ela colocar as perninhas em cima. Muitas crianças começam com dificuldade defecatória por causa disso que os pais fazem. E ensina ela a ficar com o corpinho virado para frente. Ninguém tem que defecar em postura assim. Eu sempre digo, brincando, mas ao mesmo tempo de forma séria, essa postura reta e ereta é bom para a coluna. Mas não quando você defeca. Quando você defeca, você tem que ficar com o corpo para frente e as pernas elevadas. Pais, não deixem crianças defecar sem encostar os pezinhos no chão e ensina a ficar com o corpo para frente. E outra coisa, outro mito, outra bobagem, desculpa o termo que estão falando em redes sociais, que se você não defecar dessa forma correta, tem risco de aumentar o risco de câncer de intestino e de reto. Isso é uma mentira, isso é uma bobagem. Tem problema, como eu falei, problema de prolapso hemorroidário, prolapso retal, retosséria, esvaziamento incompleto. Mas não tem nada a ver com câncer de reto e de intestino. Que aí os fatores são outros totalmente diferentes. Nós temos aqui no nosso vídeo sobre assuntos sobre câncer de intestino e de reto. Eu convido você que não se inscreveu ainda no nosso canal, clica aqui em inscrever-se. Logo vai aparecer um sininho e você clica ali também. Isso é para você receber notificações que nós estamos com vídeos novos. E se você quiser também dar um ok, um like, interessante. E se você quiser nos ajudar a divulgar essa informação, é totalmente gratuito. Ninguém tem que pagar nada aqui no nosso planeta de intestino. Nós não vendemos nada, não vendemos curso, não vendemos produtos. Eu faço sempre questão de dizer isso. Você clica aqui do lado do YouTube em compartilhar e vai dizer assim você compartilha nos seus grupos de WhatsApp cada um fazendo uma partezinha ou a gente acaba melhorando o mundo. E essa é algo tão prático, tão importante. E as pessoas, eu digo, que às vezes vão passar uma vida toda sem ouvir uma explicação dessas de um coloproctologista. Mude o seu hábito hoje. E até um próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.